Vamo que vamo galera, começando mais um jogo, é cara contra Power, e olha o tesca do Power tava altíssimo nível, Sancho, altíssimo nível, a gente viu aí mais cedo também, foi bem interessante, cara, Power já foi um problema muito grande pro Kyra durante muito tempo, né, se bem que eu acho que agora o cara tá em outro nível, mas ainda assim é uma chance de ir memorável, vai Sim, não vai fazer fácil pro Kyra não, mas eu sinto que a Catarse também, cara, ela pode ajudar bastante, mas ó, Power vai tendo um ótimo start ali sobre o Kyra, tenta uma side-seek, faz a punição, agora a Kyra ex-stand ainda com o GC downlight, mas isso pode sair caro, hein, ele não encostou, ficou fácil de punir Exatamente, não sei se eu, curioso que eu acho do Kyra, que assim, ele jogando de Catarse, ele meio que consegue quebrar um pouco a nossa visão de como funciona a estrutura do jogo, né, porque seria um match-up ruim pra Catarse, porque a gente falou que era só um match-up bom, match-up ruim normalmente seria o que? Seria a Rocket Lens, armas de muito alcance, é, grande prioridade, e conseguem trabalhar bem com os ângulos da Catarse, mas cara, a gente já viu, que nas mãos do Kyra, ele consegue transformar essa situação no que parecia até uma situação de vantagem, num nível tão alto de reagência, Porque sinceramente, isso sinceramente é uma regra, Macau, porque assim, ela realmente vai ter uma facilidade, porque você pode obrigar o jogador de Catarse a jogar de uma maneira, mas quando você tem uma match-up tão boa, que você consegue abusar também dessas animações longas do Rocket Lens, isso pode até parecer realmente uma desvantagem pra Rocket, sabe? Então, quando a gente vai falar de match-up, no caso do Kyra jogando de Catarse, eu preciso pensar em qualquer match-up que seja ruim pra ele, sinceramente, É muito difícil, parece que não, chega a parecer que nem tem match-up ruim pra ele, né? É, eu sinto que fica mais um match-up de jogador que jogador, sabe? É, é muito mais uma questão de jogar ruim. Porque ele vai conseguir trabalhar melhor e entender melhor esse match-up, esse jogo aí, e abusar. A Power Jar vai com bom controle, na outra lado, já quase finalizando, pegou seus Battle Cuts e chega, é ignorante de side-seg, um estoque inteiro de vantagem sobre o Kyra. A vantagem que ele vai administrando, hein? Pode quebrar a invencibilidade do Kyra também em partidas do jogo. Pode, já vai precisar do Talcig. Já mais uma Talcig, já muito dano. Vai crescendo sobre o Kyra. Ótima. Os side lights do Power começam a forçar demais o jogo pro oponente. Vai ficando muito difícil, hein? A tira vai ser de vaina todinha aí pro Kyra. Bastante, cara. Vai tentando colocar esses 10 Power que o side light tenta acompanhar a posse. Nossa! O Conectão certo também não dá um light, certo do Kyra, tenta o Throll. Tá vivo o Power. Nossa! Vou no Throll Air, já é muito dano sobre o Kyra, hein? Dá um Throll Air, Kyra. E dá um Light, certo. E o Power Ranger fez a boa, hein? É. De muito tempo aí. Caiu um tijolo dessa muralha aí, hein? Caiu um tijolo da muralha. Caiu, caiu um tijolo dessa muralha com certeza. O Sanches não estamos mais falando de uma sequência de invencibilidade agora em jogos. Em sets pode ser, mas em jogos acabou. O Power Ranger mostrou aí, cara. Isso não vai ser mole não. Esse Tesska vem muito forte. O Kyra já sentiu a pressão, viu? Foi uma partida com boa vantagem do Power. Não sei nem, mas eu estou lendo no último hit. Não, 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 não. E o Kyra apareceu realmente enrolado ali pra lidar com o Cask, hein? Não estava esperando essas signatures aí, esse abuso de signatures do Power. Mas o que vem agora é especial, hein, Sanches? Então, a galera estava pedindo aí no chat, né? Ele atendeu. É isso. Verdade, rapaziada. Não mentira não. Verdade. Vamos embora. Lendário boa de Valeu do Kyra. Vamos ver. Vamos ver se tem resposta, né? Como é que funciona o jogo pra ele? É, eu estou curioso, sinceramente, como que ele vai lidar com essa Battle Boots. Vamos levar do Power. Vai nesse começo assim, o Rit. Tá na posição. Ixi. Ixi, posição ruim. Botar isso daí vai ser difícil, hein? Consegue retornar. Para seus recursos. Ó, faz uma boa entrada, essa agitada tipo o Down Knight. Tem um pouco de espaço pro Power. Está no momento muito bom, né, Sanches? Está no momento muito bom, Sanches? Vai receber ainda mais um BUNS. Mas a arma está muito forte. A Inak está controlando tudo com sua espada, fechando tudo de certo. Não tem espada na mão. Já garantindo a próxima também. Aquele 1 de stun é o necessário pra Sage e Dex voltar? Don't Light Nerf Recovery? Não. Não porque o problema é o Nerf. Ainda bem, não ganha 1 de stun. Quer dizer, ele vai ganhar 1 de stun, né? Ele vai ganhar 1 de stun. Ele já ganhou? É. Não, ainda não. Você vai ganhar? Eu acho que não. Eu só queria saber se o de stun vai ser o suficiente ou não. Eu não sei. Porque também teve o Nerf de Startup do Recovery, né? Eu não sei. Eu acho que teve o Nerf de Startup do Recovery, né? Eu acho que foi bem complicado, Sanches. Foi um Nerf de 2 frames. Não foi um Nerf de 1 de stun. Hum, hum. É. Então, tem que ver. Eu acho que o de stun... Ainda vai faltar alguma coisa. Eu não sei. Tem que ver em 6, em 9 de Dex. Tem alguma... Ai, meu Deus do céu. O Nerf de Ultraware. Pô, cara. Olha uma coisinha boa aí que a gente não viu há um tempo, né, Sanches? Pra dar aí... Então. Aquele gostinho especial. Memórias bacanas aí de Hammer que a gente vai vendo. O cara empata 1 a 1. E de que jeito bonito, hein? Que jeito bonito de empatar. Intenso. O cara que foi a lenda do Hammer, né? Aqui da nossa região. O Hammer tem várias lendas. É um de várias regiões, né? Mas, sinceramente, o nível que a gente viu do Kynan, eu acho que a gente não viu ninguém. É, é. É difícil, é difícil também traçar comparativos, né? Inter-regionais assim. Mas, ainda assim, eu me inclino a concordar com você, Sanches. Ó, Kynan, a gente tem esse padrão também, tá? Só pra comentar aquele símbolo ali, caso você se pergunte. O símbolo da distência padrão. Que é uma distência interessante no Bodhi, mano. Ela preserva a destreza alta. Bem balanceada. Bem balanceada. Isso, com seis decks. Que é um jogo bem bacana. Que ainda deixa ele... Ó, bom side lights. ...em destreza pro Hammer. O Hammer é uma arma que cresce bem com o atributo destreza. E é só por esse motivo que o Farnel tá jogando com essa extensão no Bodhi. Esse aí me gostou de usar o Bodhi padrão. Ó, acompanha muito bem, Power. Power. Tá beleza. O cara, a gente quer comer o stop dele. Porque eu não sou bem no jogo, hein? Não, Lighting Power. Ele já vai ter a resposta imediata. Tem um empate. O Kainan... O Kainan... É, ele realmente consegue se entender essa. Mano, meu Deus do céu. E quando acontece nessa pontinha do stage, você fica torcendo. Por favor, manda pra foco. É, então, então. Porque é uma diferença tão grande. Porque se você tomar ela que cada... É grotesca tipo isso, né? Na pontinha do stage. Aí é irritículo. Insano. É muito forte. É muito forte. Vai tomar nerf, tá? A gente já tá anunciado pro próximo patch. Mas, pelo amor de Deus. É, eles tinham telefado suando. Isso aí tava muito alarmante. Tava muito óbvio, sabe? Que era um problema. O cara vai ter dificuldade de deixar essa venerização. Agora o Power vai só crescendo nesse momento. Sumando mais dano. Colocando o hit aqui. É colar. Mas, na calma. Sabe que ele não precisa se roubar? É só aproveitar. Porque as oportunidades vão aparecendo. Que bom, essa aqui é? Não, certo. E, cara, realmente. É uma situação muito desconfortável. Sabe que o Kainan tem que jogar. O Power, você pode só reagir. Exatamente. Na abertura, ele vai lá e coloca esse hit. E, ó. Como ele vai crescendo sobre o Kainan. Deixando irreversível esse jogo, basicamente. E você também deixar nessa condição de que o oponente de Hammer tem que fazer tudo. Tem que construir a situação de approach e as jogadas. Aí você bota a pior situação possível pro Hammer. Porque o oponente não tá mais jogando contra você. Ele só tá reagindo a você. E é isso que você não quer quando você tá de Hammer na mão. A partida vai ficar muito mais difícil dessa forma. É que o oponente tente coisas contra você também. Você tem mais chances de jogar dessa forma. O Kainan tá no limite. Com a última vida dele, se tiver mesmo. E olha. O Ranger mostrou assim, ó. Beleza, não é mais coops, mano. Vamos ver. Vamos ver se esse negócio não finaliza mais, não. 2x1, o Power Ranger. Deixa o Kainan a um jogo ser enviado pra bracket eliminatória. Vem muito bem, hein. Vamos lá. Vamos ver. Última chance aí. Mantenha o board, tá, gente? Galera aí que tá no ar, voltar pra azul, nada. Tá de board fora ainda. Inclusive, pra comentar uma coisa, Sancho. Agora que a gente tem esse pré-patch, eu acho que também é um grande consolo pros jogadores, né? Porque o patch, ele tem uma data pra vir. Não tem como. Eles têm que respeitar uma série de limitações pra fazer esse patch. Só que aí, por exemplo, se a gente não tem um pré-patch anunciado, a gente ia tá chorando aqui que nem condenado pra assistir o patch. Sem a perspectiva do que ia acontecer com relação a elas e sem saber uma data. O pré-patch, ele pelo menos, já deixa assim... Já tá encaminhado, sabe? A gente pensar, não, beleza. Isso aqui tá. Isso aqui é sofrimento aqui. Pô, mas tem uma... Tem uma... Tem dois gumes nessa faca aí, mano. Que eu vi gente também reclamando que, pô, tá triste que o patch vai se nerfar. Ah, não. Calma aí. Pode ser, não. Pelo amor de Deus. Não pode ser sério. Cara, o start do Power fecha muito o Band o Ser. Vai controlando tudo. Fica no próximo de chegar na Seminers Final. Ô, cara, tu vai botando música esse Notor Light não, SIG, mano. Meu amigo, tentou o G6 Red Light ali. Cara, só volta pros 3. Já recidamos bem. Perde um espaço inteira de vantagem do Power Band. A troca tá difícil. O cara não tá conseguindo lidar com a Battle Boots do Power. Errando nos espaçamentos. Difícil, hein? Bastante. Consegue aguentar uns mãozinhos agora de espada. Mas ainda assim, ele tá bem atrás. Consegue. Ixi, acaba droppando o recovery. Complicado. Ficando bem cuidadoso nesse momento. Mas, cara, Power entra muito bem com esses Notor Lights, hein? Muito preciso. Tenta uma leitura diferenciada ali. O cara não entendi muito bem. Foi pro Notor War Recover. Finaliza. Por pouco. Ixi, pegou. Pela compensação. Já pega o Kainer sem dodge. A side light recovery seca pra finalizar. Pra levar pra última vida. E a vantagem é grande no jogo decisivo. Muito grande. Tá na primeira stock aí do Power. Tá confortável. Vai somando mais dano. O Dirk finalmente pra finalizar. Mas aí, né? Numa distância que a gente se pergunta. Tem retorno? Tem chance? Tem jeito? Isso, viu? Então, a gente sabe que o potencial do Kainer... Exatamente. O Kainer também tem potencial. Mas ele não tava conseguindo mostrar muito ainda. Mas, ó. Tá mostrando uma boa sequência. Ele já sobre o Power. Vai ter que despertar muito, né? Tem que deixar de light por pouco, não. Bom Recover e Power. Vai negando essas chances do Kainer. Que tava mostrando sinais de reação. Faz um bom outro combo. O Kainer tenta fechar de ideia. Acaba não conseguindo. Se expõe bastante. Perder o stage é difícil agora também, ó. Vai tomando... Ixi, tá desarmado. Tá fazendo controle de armas. Vamos lá, Kainer. Fecha de ideia do light GP. Finaliza. Tem uma chance. Vamos lá. Não desiste. Remer na mão. Vamos ver. Vamos ver se dá pra ele. Vai com a ação. Tentou a leitura. O Power foi pra trás. Kainer. Muito difícil. Tem espaço pro Power também. Porque, cara, realmente. Ele precisa de espaço. Porque tem algumas hits da Barlow Lutz que você não tem como reagir. É, não tem como. Porque a questão do espaçamento se tornou uma coisa muito importante, né? Da Threadzone. De respeitar o movimento dessa componente. Aí! O stage é o time de cobre direto. Vem seco. Vem direto. Vem pra selar a vitória. 3x2, Sancho. O Kainer tava na reação. Tava vindo bem nesse jogo. Sinto que ele tava conseguindo endireitar ali o neutro dele pra jogar bem esse final contra o Power. Mas aquilo, né? Vantagem de dano. Pesou. Tava muito perto de uma finalização. Ele tomou ali um hitzinho extra. Depois no side light recovery já foi o suficiente. O Power Ranger então quebra a invencibilidade do Kainer. Leva ele. Manda ele pra bracket eliminatória. Depois de tanto tempo a gente não viu o Kainer jogar numa bracket eliminatória. E vem ele, né? Com seu tesca pra Winners Final. Jogar contra quem vencer entre Saki e UF. Nosso próximo jogo a seguir. Jogar contra quem vencer o Kainerby. E aí E aí E aí